Sem asfalto na rua e esgoto a céu aberto, lá no conjunto José da Silva Peixoto, aqui no bairro do Jacintinho, os moradores pedem pavimentação e saneamento. Quem vai mostrar pra gente é o repórter William Stavares, que tem essas informações. Acompanhe. Essa é a rua F, que fica no conjunto José da Silva Peixoto, no bairro do Jacintinho. Além de não existir pavimentação por aqui, existe esse esgoto a céu aberto. De acordo com os moradores, quando chove, essa situação fica pior. De acordo com o que foi apurado, é uma situação bem antiga. E até o momento, os moradores não tiveram uma solução por parte dos órgãos municipais. Nós iremos conversar, a partir deste momento, com os moradores aqui dessa rua. Vamos começar pelo Márcio. Márcio, há quanto tempo existe isso por aqui? Eu moro aqui há 30 anos. Essa aqui já tem há 50 anos que essa rua está feita. E as pessoas, todo o tempo, vão lá na prefeitura pedir pra alguém venha calçar, e ninguém nunca vem calçar. Estamos pedindo carecenamente que venha alguém, que estamos de conta, né? Isso consegue fazer ajudar a gente aqui. A gente está numa situação que é lamentável. Cada vez que chove, fica bem pior a nossa situação aqui. Nessas últimas chuvas, como foi por aqui, mano? Foi horrível, porque abriu várias crateras e a gente não consiga descer com o carro, nem nunca me vê, né? Porque é muito complicada a nossa situação aqui. Nós estamos precisando que venha alguém do órgão público pra poder nos ajudar na situação. Nós estamos observando que tem muita metralha por aqui. São os próprios moradores que colocam? A gente pega o pessoal da Carroço de Burros e pagamos a eles pra eles poderem colocar a metralha, pra poder ver se a gente consegue passar um carro a pé, porque ninguém consegue quando chove. Cada vez vai ficando pior a nossa situação. Quer dizer que vocês já lutaram muito pra pavimentar essa rua, mas até o momento, nenhuma resposta? Na última gestão que teve, em outras gestões, a gente faz também eles, levamos várias documentações, provamos que a rua está sem pavimentação nenhuma e queremos que eles nos ajudem. Nenhum no mundo chegou ainda a ter a gente aqui. Esse esgoto a céu aberto também já tem muito tempo? Já. Desde que aproveitaram a rua, que eles continuam do mesmo jeito e ninguém fez nada por nós. Praticamente toda a rua está nessa situação? Toda a rua, não é uma rua tão grande, não é uma rua com 100 metros, vamos botar assim e eles não fazem nada por nós aqui. Toda a rua está nesse mesmo sistema. E pedimos carecidamente que, por amor de Deus, venha aqui olhar pra gente e nos ajude, que a gente está aqui no esgoto de céu aberto. E aí nós já sentimos. Obrigado, Márcio, por sua participação. Vamos ouvir também agora o Júlio, morador antigo aqui da rua. Júlio, sobre essa situação, qual é a sua opinião? Rapaz, é descaso, né? Essa rua aqui praticamente está esquecida, porque já fazem mais de 15 anos que eu moro aqui. São, passa ano, passa ano, já foi feito vários baixos assinados. A gente já foi na prefeitura. E a situação é essa. É rato, correndo aqui. É menino brincando, correndo risco de cortar o pé e se machucar. Quando chove, é lama. Quando está tempo de sol, é poeira dentro de casa, muita poeira. E a situação da gente é essa. Promessas já tivemos várias e várias. Agora a realidade é essa aqui que você está vendo. Qual é o apelo que você faz diante dessa situação tão antiga? Rapaz, eu apelo encarecidamente pra que os órgãos públicos, o pessoal da infraestrutura aí de Maceió, venha aqui, olhe a rua de novo, mais uma vez, e que dê uma solução pra gente. Porque isso aqui já virou um negócio cansativo, já da gente estar pedindo, pedindo, pedindo e nada se resolve. Muito obrigado, Júlio, por suas informações à TV Pajussara. Situação constatada aqui na rua F, no conjunto José da Silva Peixoto, no bairro do Jacintinho. Os moradores cobrando uma resolução para este problema. Do Jacintinho, William Chavares. Olha, em nota, a casal nos informou que não possui rede coletora de esgoto nesse endereço. Essa nota é do Jacintinho, é isso? Em produção, essa nota que nós estamos dando da casal do esgoto lá do Peixoto, é isso? Deve ser isso. Nesse caso, portanto, deve ser encaminhado aos órgãos ambientais do município. Já a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que vai enviar técnicos até a rua F, lá no conjunto José da Silva Peixoto, para que uma avaliação seja realizada no local. Então, a casal está avisando, inclusive, que ali não tem rede coletora. Então, se alguém está jogando esgoto na rua, está jogando indevidamente e será punida por conta dos órgãos ambientais, que não vão autorizar isso. Aliás, é ilegal. Enquanto a semifra vai passar pelo local e vamos acompanhar, se Deus quiser, uma solução. Muito bem.